Coloquei a balança no chão porque tava dando diferença Então, 83 quilos Pera aí, deixa eu ver Tô em pé aqui 83 quilos e 700 gramas Vamos descontar aí É uns 100 gramas da câmera Mas como eu vou filmar com a câmera, então eu vou manter Então novamente 83 quilos e 700 gramas Misericórdia Música 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 Lá, Lá! Lá, Lá! Olá! Bem-vindo ao nosso Diário da Dieta versão 2022! Feliz Ano Novo, pessoal! No vídeo, neste vídeo diário, eu vou compartilhar a minha saga pra chegar aos 65 quilos, quiçá até o dia 10 de março, mas é praticamente impossível, né? Mas enfim, já clica em gostei no começo do vídeo, senão você vai se esquecer, se inscreve, comenta aqui no canal e bora focar! O objetivo desse vídeo é te inspirar, te dar aquele gás pra correr atrás também. Não sou nutricionista, não sou profissional de educação física, mas, se você tem o seu profissional, vai firme e forte, vai atrás dos profissionais específicos pra isso. O objetivo desse vídeo é apenas te inspirar, tá bom? E agora eu vou pra minha primeira refeição, vou fazer uma crepioca, que vai ser, tipo assim, praticamente café da manhã padrão. Bom, pra fazer meu café da manhã, eu vou chamar minhas cozinheiras, né? Não sou cozinheira, sou chefe, a Maria e a Olivia. Chefe de cozinha? Sim. E o seu chapéu rosa? Eu não sei onde tá, filha. Mas enfim, o que a gente vai fazer? Minha sua vez. Não, filho, não cabe na mamãe. Obrigada. De nada, vamos comprar o pra você. O que a gente vai fazer? Papioca. Crepioca. O que a gente vai fazer, Olivia? Olívia? O que a gente vai fazer? Crepioca. Mãe, eu tô misturando com a papioca vazia. Eu tô misturando. Pra fazer a crepioca, gente, é muito fácil. Eu vou bater um ovo. Pode bater, Mari. Pode bater. Mãe, tá muito devagar. Não tem pouquinho. Duas colheres de tapioca e uma colher de queijo parmesão. Hum, eu amo queijo. Não esqueça de colocar uma pitadinha de sal. Mãe, eu coloquei o sal. Bate, bate, bate. E agora a gente vai assar numa frigideira antiaderente. E eu sou um cozinheiro. Gente, é bem rapidinho. Enquanto isso, eu já vou preparar meu café. É um olho na crepioca e outro na cafeteira. Ó, gente, café eu faço nessas cápsulas reutilizável. Já tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards que eu ensino como que eu comprei, o que eu fiz, como que eu uso essas cápsulas. Café normal, daqueles de pacotinho, vai pra cafeteira do outro gosto. Não tá pronto ainda não. Só colocar agora. E sai com espuminha, gente. O café vai ter que ser sem açúcar. Infelizmente. Eu vou ter que comprar uma adoçante, porque café sem açúcar é muito difícil. Pelo menos pra mim. Não tenho esse costume. Detalhe pra minha caneca mágica, ela, conforme a temperatura do líquido que tá dentro dela, ela muda de cor. Quando tá quente, ela fica branca e revela um versículo bíblico. Esse versículo aqui é do livro de Ezequiel, que diz o seguinte, removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Olha que coisa maravilhosa. E aí, conforme o café vai esfriando, ela volta pra cor de antes. E eu tenho cupom de desconto dessa caneca, tá, gente? Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês o cupom. E aqui embaixo tem um link direto pra vocês comprarem pelo site da parceira do canal Loja Semeando Frutos. E pronto, gente. Pronto pra comer com o cafezinho. A crepioca, né? E o que é a chuva? A Olivia que o diga. Já tá ali no café. Olivia, tem que orar, Olivia. Bora comer. Esse é eu, café da manhã. E eu volto na próxima refeição. Gente, meu bebê acordou. Tomei um banho. Lavei o cabelo e tô indo... Solta, Olivia. Tô indo pra minha refeição no meio da manhã. Mamãe. E aí, vou comer aqui junto com as meninas. Antes de partir pro almoço, uma hora antes, pelo menos, eu venho tomar os meus suplementos porque a dieta tende a baixar a minha imunidade. Às vezes, eu fico doente. Então, eu tomo suvato ferroso pra suplementar ferro porque eu sou uma pessoa que, desde que eu tive anorexiano, bem no passado, eu tenho problemas na absorção de ferro. Então, eu tenho esse tempo de estar tomando. Eu tomo um comprimido, desde 40 miligramas, e tomo cápsula de silício orgânico da Nanoline. Essas cápsulas aqui, elas servem... Não só porque ela é cheia de vitaminas. Olha aqui. Tanto de vitamina que ela tem aqui no cantinho, ó. É vitamina A, B, C. Enfim. Essas cápsulas da Nanoline, elas servem também pro cabelo, pras unhas, pras articulações, pro corpo como um todo. Então, é pra saúde. E não é medicamento, tá, gente? É um suplemento. Se vocês quiserem comprar, eu tenho um cupom de desconto que é um super desconto. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês falarem diretamente com eles pelo WhatsApp. Depois, se você quiser comparar com o site, vai ver que o meu desconto é verdadeiro. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Detalhe importante, gente, que eu tomo sempre com limãozinho espremido porque o limão ajuda, a vitamina C ajuda a absorver o ferro melhor. Então, eu tomo... Um cupom rito. E uma cápsula. Um de cada vez, senão eu engasgo. Agora eu vou preparar o almoço e já mostro pra vocês. Meu almoço, gente, compartilhar com vocês aqui. As minhas já estão comendo aqui do lado. É que eu tenho que filmar, então demora um pouquinho mais. Então, o que temos aqui? Eu tenho um omelete, tenho tomate e alface, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, dá cerca de duas colheres. E eu ainda não vou comer todo esse arroz, tá, gente? Acho que eu vou comer metade dele. Acabei colocando mais do que deveria. Esse arroz é arroz branco mesmo. Eu não compro arroz integral separado e nem faço separado pra mim porque não tem tempo pra ficar fazendo dois arroz. E aí, gente, esse omelete aqui eu coloquei um queijinho branco. Daquele estilo queijo mina, sabe? Que ele... Sem ser mussarela, tá, gente? Não é isso que vocês estão pensando. É um queijinho branco bem gostoso, ó. Coloquei no meio do omelete, ficou maravilhoso. E aí eu vou almoçar aqui agora. Gente, pós-almoço me deu uma vontade louca de comer doce. Sabe aquela vontade de assaltar a geladeira? É porque tem algumas besteiras que sobrou do ano novo ainda, né? Então, às vezes, o cérebro faz a gente... Ah, você precisa disso, você não precisa. Hum! Comendo morango. O morango ele ajuda na saciedade. Então, quando você come uma maçã, dá vontade de comer um lote, né, de coisa. Quando você come o morango, ele ajuda a inibir a sua fome. Então, fica a dica. O morango é caro, é caro. Mas compensa. Eu vou comer três morangos aqui, já vai fazer uma diferença, vai me dar... Vai dar pra seguir a tarde toda. Gente, tô aqui no outro dia, quarta-feira. Ontem eu passei mal por causa da gripe que eu tava, né, resfriada, na verdade. Porque gripe não é, não tive febre, nem nada muito forte. Mas me deu muito sono, então eu dormia a tarde toda e aí eu parei pra comer. Eu comi... Nem gravei, mas não saí da dieta, não. À noite eu comi a salada e durante o dia eu comi batata doce, comi frango também. Então, eu não gravei. Peço perdão, hoje vai ser diferente. Hoje eu já tô melhor. E vou começar me gravando aqui, fazendo esteira. Vou fazer o hit também e vou pular a corda. Tô animada, hein, gente? Porque eu não comi nada. Tô animada sem comer. Aí se eu sentir fome, eu como. Eu não tô com fome, gente. Acho que eu vou mudar pro jejum intermitente a partir de amanhã. Depois de amanhã, porque hoje eu tenho visita em casa, então eu vou ter que jantar com o pessoal. Só que eu vou jantar com comida diferente. Então, eu vou... Depois de amanhã, começar o jejum intermitente, que pra mim é muito interessante. Eu acordo sem fome, eu vou sentir fome lá pro meio-dia. Então é isso. Tô botando a câmera no portão eletrônico e vou começar a andar aqui na esteira. Vou lá pros caminhos JBL pra poder ouvir uma música. Tava assistindo um podcast aqui, mas eu vou colocar uma música. Música Gente, olha o meu status, muito suado E eu não vou aguentar fazer o hit agora Falei que ia fazer, mas não vou não Vou tentar fazer a noite Se eu não fizer a noite, eu faço amanhã Porque eu não aguento mais Nossa, a corda pega muito Você soa muito mais rápido do que a estrela Então eu faço a estrela e depois a corda Se eu fizer a corda antes, eu não faço mais nada E o hit também é matador Vou deixar pra de noite, tomara que eu faça Se eu fizer, eu gravo Bom, agora eu tô chupando uma laranja Vou tomar água, porque eu tô com muita sede Tem que tomar muita água, gente Muito importante E vou lavar essa área aqui de casa E aí depois vou preparar o almoço Gente, meu almoço Tem salada de alface com cenoura ralada Tomate, franguinho grelhado Na páprica Ovinho E um pouquinho de arroz e feijão Normal, arroz integral não Ele tá dormindo, amor? Boa tarde, gente Coloquei as crianças tudo pra dormir Agora eu tô limpando a casa E aí parei aqui no meio do dia Pra mostrar pra vocês o que eu vou comer Vou tomar esse iogurte zero aqui, ó Da frimeza Três morangos Talvez eu comeria só os morangos Porque o morango tá me ajudando na saciedade Fica a dica, gente Se começar a dieta, compra uma bandida de morango A hora que bater aquela fome doída Que é a minha fome da tarde Que é a fome que mais pega Você pega e come morango Ajuda muito Sem falar que ele não é muito calórico E aí, eu tô comendo a castanha também Que a nutricionista sempre indica, né? Que é uma gordura boa E é isso, gente Já vou botar pra labuta Parece que meu bebê acordou Seis da tarde, gente Coloquei um pão integral na chapa Com queijo branco Porque agora bateu a fome doída E aí, vou comer aqui E vou tomar água Não tô tomando suco Não tô tomando nada Nada que acrescentar açúcar Ou coisa do tipo Bom dia, gente Eu sei como é que tá a câmera Se tá focada Eu ontem Bom dia, gente Tá focado? Não tá focado? Tô comendo um temaki aqui Com arroz Ontem eu jantei um temaki sem arroz Mas eu não gravei Porque eu tava com visita Fiquei com vergonha Tava sem celular por perto Não é nem toda vergonha O celular eu não sabia O que eu tava? A câmera tava na cozinha Enfim Sério Quando tem gente em casa Eu esqueço E aí Hoje eu tô comendo temaki Com arroz Pra eu poder fazer O meu A minha esteira Hoje eu tenho que fazer Uma alimentação bem assim Funcional Porque a partir das seis da tarde Eu vou parar de comer Pra poder comer Meio dia De amanhã Então eu vou comer Vou mostrando pra vocês Tá bom? Mas pra começar Eu vou tomar café da manhã Mas amanhã eu não vou É, esse daqui é um temaki Ai, tô com dor de pescoço Um torcicolo Dormi toda a torta Pra quem não sabe Temaki é um sushi Cru Isso aqui é salmão cru Tem arroz E tem alga Parece um cone Delicioso, gente É lá do nosso Delivery De comida japonesa Gente Meu café do meio da manhã Foi uma manga E agora eu vou almoçar Esqueci de gravar pra vocês Mas eu tava comendo a manga E agora eu vou almoçar Tô com muito calor Hoje tá quente Fiz de uma espécie de frango xadrez Arroz Macarrão pras meninas Vou montar meu prato aqui Pra mostrar pra vocês Senhor Jesus Senhor Jesus Te agradeço Te agradeço Pimenta Precha de mer Pelo papai Pelo papai Pela mamãe Pela mamãe Pela oliva Pela oliva Pela mar Pela mar Pelo ito Amém Amém Gente, esse aqui é um salmão, tá? Senhor Jesus Perfeição da tarde Tem desenho aí no fundo Da minha filha Eu vou comer duas castanhas E uma maçã dessa maçã verde Caríssima Que eu comprei no supermercado No Natal E não estragou, gente Ó É cara, mas valeu o preço Não estragou Gente, boa noite Seis da tarde Eu vou fazer um sanduíche de pão integral Pra mim aqui Vou mostrar pra vocês Aqui tá o pão integral Eu coloquei cebola roxa Coloquei alface E aí eu vou colocar pedacinho de frango Que eu grelhei na frigideira de aderente Ó Aí eu vou colocar frango E vou colocar na chapinha Pra esquentar esse pão Pra ele ficar mais grelhadinho Ai, eu queimei o frango na verdade Olha a situação Não tá muito saboroso isso aqui não Deixa eu dar uma olhada Qualquer coisa eu faço de novo Gente, ficou pronto Meu x-salada integral Aqui com franguinho Coloquei tomate também Alface E fiz um café sem açúcar Gente, eu tô tentando aprender A tomar café sem açúcar Que é horroroso, né Com a minha canequinha mágica Mas vamos lá, né Vamos lutar Vou comer aqui E depois Vamos ver o que vai acontecer Se eu vou ter força pra treinar Bom dia, gente Deu bem-humorada Porque eu dormi bem essa noite Depois daquele lanche Eu não comi mais nada Só bebi água E assim Chegou uma hora da noite Que a fome começou a bater muito forte E aí deu até dor de cabeça Sabe quando a cabeça fica pesada? Assim que você precisa dormir Então deita, dorme Que a fome passa Foi exatamente isso que eu fiz E aí acordei de manhã E eu já acordo sem fome Entendeu? Então se eu conseguir dormir Com fome Acordar é de boa Então agora eu só vou comer Na hora do almoço Provavelmente por volta do meio dia E aí, gente Uma coisa que eu não consegui fazer Foi o HIIT Não fiz exercício Não fiz nada Porque como eu tô, né No começo Então eu não vou forçar mais Do que aquilo que eu aguento Eu percebi que eu não ia aguentar E aí agora de manhã Toda manhã agora Eu tô procurando fazer O abdominal a vácuo Vou mostrar pra vocês Como é que é Porque eu tô com um cropped aqui Pra mostrar como é que tá Minha barriga também Bom, gente Essa é minha barriga atual Essa gordura aqui É gordura mesmo Que só vai perder com a dieta Mas a diástase Que é esse estufamento da barriga Que fica tipo Barriga pra frente Tá vendo? Isso aqui tem que ser Com abdominal a vácuo E nada mais é Do que sugar sua barriga De volta pra dentro Segurar o ar ali Por um pouco Por um tempo E soltar Então é assim, ó Eu coloco a mão aqui Que me ajuda bastante Um, dois, três Respira Novamente E eu tô fazendo Esse abdominal agora Todo dia Gente, tem que ser Estômago vazio Tem que ser pela manhã Ou finalzinho da noite Que você já tá Com a digestão Tá, você não comeu Enfim Tem que ser estômago vazio E vai ajudar A fechar o músculo Que geralmente acontece Nas gestações E claro, sempre Sempre respeitando O seu corpo, né? Toda vez que eu olho Assim, essas estrias Vem aqui, ó Ao redor do meu umbigo E eu falo Gente, meu corpo Gerou três crianças Isso aí é o maior milagre De Deus É o maior milagre Então, um passo de cada vez Fica a dica aí pra vocês Pra você que teve neném Abdominal a vácuo Já sei carne de frango hoje Vou montar meu prato aqui Pra mostrar meu almoço Pra vocês Ó, gente Meu pratinho Temos a carne de frango Lá da refogada Tem brócolis, pimentão A selga E o arroz e feijão Coloquei duas colheres Cheias de arroz E feijão novo, né, gente? Feijão novo eu amo Então eu caprichei no feijão novo Gente, boa tarde Passou umas duas, três horas Que eu almocei E eu tô com muita fome Nesse meio tempo A fome começou a bater Eu comi dois morangos Não adiantou Aí eu comi duas castanhas Ainda não me saciou E aí Eu comi uma banana E não me saciou Então eu vou partir pro pão integral Porque preciso de carboidrato E, gente Falar em pão integral Que pão integral é esse? Que coisa maravilhosa Eu já deve ter pagado uns oito reais Nesse pão Porque é muito bom Vou só mostrar a textura pra vocês Parece tipo Nossa, olha que fofinho Olha esse aqui Ó Vou chegar perto Pra vocês verem Olha esse aqui Fofinho Nossa Pensa num pão gostoso Parece que saiu do forno agora E ele é bem integral Porque olha como é que ele é escuro Geralmente quanto mais escuro esses pão Melhor, né? Ele é bem preto Vou pegar um pão normal aqui Pra fazer a comparação Se é que eu tenho pão normal Não tenho pão tradicional Mas aí O que eu tô fazendo aqui? Um outro lanche, né? Pra ver se me sacia agora Passei um pouquinho de maionese Vem pouquinho No pão Pra deixar ele mais gostosinho Tomate Cebola roxa Alface E grelhei um peito de frango aqui agora Na hora E vou colocar no meio desse frango Pra comer Mas tá caindo Caindo o quê? Tá caindo Tô indo aí Não tá caindo nada não Ele tá amarrado aí Enfim, gente Vou colocar o frango aqui No pão E vou comer Vai ser tipo um sandubão mesmo Bota fazer um reels lá pro Instagram Oi, gente Sabadão É... Agora a gente tá indo almoçar fora Ficou um almoçar fora no final de semana Pelo menos no sábado E... Eu fiz jejum intermitente Então eu não comi até agora Vou comer agora E a hora que chegar lá Eu mostro pra vocês Eu aproveitei a energia que dá Por tarde, estamos com o vazio E limpei a casa Vai ser a energia muito boa de manhã Porque a tarde Porque a tarde, depois que eu almoço Eu viro uma onça Com a barriga cheia Gente, cheguei aqui no restaurante Vou mostrar pra vocês O meu prato Não tem carne Só tem ovo E a carne vermelha que eu vou comer Vai ser hoje ou amanhã Mas não vai ser agora Isso Vamos comer? Porque para a gente Não é? É Ó quem também tá esperando aqui pra comer Oi, gente Pera aí Bom dia, meu povo Tô aqui descabelada Hoje é um dia especial Porque vamos fazer a pesagem Então se tô com medo Mas é que eu tô tão focadinha Sabe, gente Assim, por mais que Não sei se tá transparecendo Mas assim, eu tô bem focada Tipo O pessoal comendo a noite aqui Eu Plena Não tô comendo doce Não tô comendo Extra, sabe? E Tá me dando diarreia Então eu acho que tá fazendo efeito Porque quando me dá diarreia Por dentro da vesícula É senão que eu tô perdendo peso rápido Porque tá saindo gordura nas fezes É sério Ó lá, gente 81,200 gramas Gente Que alegria Meu Deus Obrigado, senhor Porque assim Vai chegar perto dos 30 Vai ficando mais difícil perder peso Mas eu perdi 2kg em uma semana Isso é muito bom, gente Muito bom Essa próxima semana aqui Eu não vou gravar Vou gravar na outra Porque, gente Esses vídeos dá muito trabalho Pra eu gravar, pra eu editar Leva muito tempo Então eu vou gravar uma semana sim Uma semana não Mas eu sempre vou estar gravando O peso que eu começo a semana E o peso que eu termino Tá certinho Vou ser bem transparente com vocês E não vou interromper a dieta Tá? Então pode ser que Na semana que vem Quando eu começar a gravar Vai estar com 80 e alguma coisa Mas eu vou gravando certinho E, gente Eu queria falar uma coisa pra vocês É 80kg É muito É muito pra mim Só que eu tenho uma estrutura óssea Pesada Então quando eu chegar nos 70kg 70 e pouco Vocês vão ver que eu vou estar bem magra Porque a minha estrutura óssea É bem pesada Não dá pra comparar Com uma pessoa que tem a mesma altura Que eu tenho uma estrutura óssea leve Entendeu? Então quando eu chegar Tipo, próximo dos 70 e poucos Vocês já vão falar Elane, você tá muito magra Você tá muito magra E ainda eu não vou ter chego lá Então meu objetivo é chegar aos 65kg Por aí Nessa faixa aí Pra ficar bem magrinha mesmo Né? Mas Enfim Vamos ver como é que vai ser Às vezes eu chegar com 70 e pouco Já fico feliz Vamos ver como é que vai estar Quero ficar bem de saúde principalmente E também ficar bem assim Esteticamente que eu gostar Sabe? Não quero ficar muito magra não E é isso meu povo Obrigada vocês Que ficaram comigo até agora Eu acho que eu mereço Alguma coisa assim Gente Eu vou comprar alguma coisa Vou lá comprar alguma coisa Que eu estou merecendo Alguma coisa de comer De presente Voltei gente Com a minha gratificação Encontrei essa Cozinha Fit Express É Aqui em parte de casa E aí Comprei pra mim De presente Esse bombom de morango Low carb É É isso que eu estou procurando Coisas low carb mesmo E tem geleia Vou tentar mostrar pra vocês Uma colher aqui Vem geleia Vem morango Vem chocolate Olha só gente Que delícia Sério Eu tenho que aprender A fazer essas coisas Custou 20 reais E aí eu aproveitei E comprei uma marmitinha Também Vou mostrar pra vocês A marmitinha é brasileirinha De carne low carb Bicadinho de carne Patinho integral É couve flor Brócolis e feijão Em farofinha Mas não vou abrir agora não Vou colocar no congelador Custou 20 reais também E 20 reais Se você comprar aqui Em bastante quantidade Sai mais barato Sai de 18 17 Acima de 30 Pra quem né Come fora de casa Dá pra montar certinho E comer saudável Gente super aprovado Quando eu tiver TPM Já sei onde eu vou Porque é docinho Nem parece que é low carb Sério Muito, muito bom E agora vamos terminar o diário Né gente Se você gostou Clica no gostei Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal E até o próximo Se Deus quiser Tchau Tchau